Boa noite pessoal! Boa noite Mesquitinha! Apesar daqui desse reflexo aqui, vale tudo mesmo! Otávio Mesquita no SBT! Gente, isso aqui é a minha estreia no SBT há muito tempo atrás. Otávio Mesquita promete que agora vale tudo no seu programa, até reportagens e entrevistas mais sérias. Perfil toda terça e quinta às 0h45 no SBT. Vale a pena conferir tudo o que vai acontecer nesse programa. Gente, olha que história maravilhosa! Quem mandou isso aqui pra mim chama-se o Washington Oliveto, um dos maiores publicitários do Brasil. Gente, isso aqui faz parte da minha coleção, claro. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa história do SBT. Aliás, o SBT é a minha vida. Eu digo pra vocês, a Bandeirantes, a Rede Bandeirantes, foi lá que eu comecei toda a minha história. Eu era contato publicitário. E eu digo pra vocês, vou dar uma dica aqui. Eu sempre falo nas minhas palestras, agora não existe, mas eu fiz muito. Quando você quer fazer, quando você quer atingir o pico, você tem que ir aos poucos, né? E pra você entrar na parte final do pico, você tem que começar a escalar, obviamente. Então, eu como queria trabalhar na televisão, eu comecei na área comercial como contato publicitário. E foi lá que eu entrei na Rede Bandeirantes como contato pra poder ficar amigo das pessoas. E a pessoa que eu me aproximei mais chama-se Hebs Kamarques, né? Minha querida amiga que eu amo de paixão. E por que eu tô falando da Hebs Kamarques? Porque eu queria aqui, mesmo que já aconteceu há algum tempo, lamentar a morte do meu querido amigo Cláudio Pessuti, que é sobrinho, sobrinho não, sobrinho barra filho de Hebs Kamarques. Lamentavelmente nos deixou e eu queria prestar essa homenagem aqui a ele. Estou vendo as imagens aí do Cláudio, uma pessoa querida, me ajudou muito. Sempre foi uma pessoa que lhe dava informações, dicas, né? E ele me ajudou demais, é uma figura muito querida. Eu, quando conheci a Hebs, ele não era, ele é sobrinho eterno, mas quem cuidava da Hebs era a empresária da Hebs, chamava-se a Regininha, eu acho. E depois que ele entrou, a gente ficou amigo, pessoal, enfim. Que Deus o receba e que a gente continue a viver aqui. A alegria dele, que um dia eu vou ter depois de 100 anos, é encontrar a Hebs Kamarques lá no céu, junto com muitos anjos, combinado? Bom, pessoal, começando o nosso programa Operação Mesquita. E o que nós temos hoje? Eu vou dizer pra vocês. Nós temos ela? Não! Lembra ela? Lembra quem? A Marley Cevada. Marley, te amo, beijo, te quero. Minha casa, meu estúdio com Marley da Silva Cevada Mesquita. Confira. Tá bom, gente. Meu cabelo tá bom. Cadê o... Vai demorar? Como é que ele me manda, fala aqui, esteja aqui, tal hora. E eu tô pronta, gente. Eu tô pronta. Ai, filha da p***a. Não acredito. Ai, querida, desculpa. Vai ter truco. Não, não vai ter truco. Vai ter truco. Não, vai ter truco, tá de truco. Bom, gente, é o seguinte, abriram um programa aqui agora, desculpa essa brincadeira, porque eu sei que você é humorista. Aliás, eu conheço esta menina da época que ela era virgem. Quanto tempo faz mais uma vez? Ai, foi em outra encarnação. Porque aqui não é programa pra criança, não. Isso aqui eu dou porrada. Eu pergunto tudo. Aqui é da madruga. Aliás, já que eu falei nessa brincadeira, você lembra quando a setinha, quando as estrelinhas voaram, os olhos viraram assim, você lembra? Eu deletei da memória, porque péssima experiência e, tipo... Por que toda primeira experiência, tanto pro homem quanto pra mulher, é ruim? Porque é só por... Ai, quero fazer, porque as amigas estão por curiosidade, então... É verdade. Meninas, segura a periquita, pra hora que vocês puderem, porque tem que ser especial. Ah, mas tá com 41 ou 46? 46. Posso falar? Tá, meu bem. Tá, um gato. Sabe quanto eu tenho? É o bom de ser magrinha. Quanto eu tenho? Você, a um... Você tá beirando, eu sou quase o Carlos Alberto, não. Tô brincando, tô brincando. Meia a um. Nada verde. Ah, eu acho que chuta 60, tá redondo. É, mas em 68... Eu já praticava em 69. Ai, que piada sem graça. Em 68, eu já praticava em 69. Vamos começar a entrevista aqui, porque aqui tá as bichinhas, as fichinhas. Você começou a sua carreira em 89, mas o que você fazia em 89? Em 89, eu comecei a fazer teatro amador. Ah, você tá brincando. Com 14 anos eu tinha. Eu amava essa maneira. Mas geral, já ouviu já, não? Não, eu fiz teatro porque eu gostava. Atriz? Eu achava muito bacana esse lance de fazer o papel de outra pessoa, né? Aquela bobeca. Mas você se formou em quê? A tua formação era? Eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela Anhambi Morumbi. Anhambi Morumbi. E me formei no teatro, teatro e TV, em cena, em 2001. Nossa, em 2001. Você, a tua família, tua mãe, papai, né? Mamãe? Minha mãe, meu pai. Meu pai. Irmãos? Minha irmã. Minha família adotiva, que eu fui adotada com dois anos e meio. Eu fui adotada com dois anos e meio. Gente, você não contou isso pra ninguém? Já contou? Acho que no Danilo já. Já, já contei. Eu não sei onde eu contei. Você foi adotada. Ah, na Eliana eu contei. É Eliana, é. Eu fui adotada, mas meus pais me pegaram de volta rapidinho, gente. Peraí, deixa eu entrar. Peraí, eu não sei o que ela fala sério. Quando eu fico emocionada, não, peraí. Você foi adotada? Eu fui adotada com dois anos e meio. Por que você foi adotada? Porque, olha só, é o acaso do destino. Meus pais adotivos estavam viajando a passeio. Tá. Eles tinham uma parente no interior, que a minha irmã biológica, que era minha irmã mesmo, é difícil de entender. Vai fazendo desenho aí. A minha irmã mais velha trabalhava na casa dessa tia dos meus pais adotivos. E a minha mãe biológica tinha acabado de, acabara de morrer. E ela tinha deixado um bebê. Porque minha mãe morreu de, ela morreu de, ela estava em quarentena, como diz, aquela fica. Tinha acabado, meu irmão tinha meses. Meu Deus. E aí, a tia do meu pai adotivo falou assim, olha, você não quer adotar uma criança porque a mãe dessa mozinha que trabalha aqui morreu e deixou um bebê de colo. E o teu pai? Meu pai estava vivo, mas éramos em cinco, seis crianças. Então, para o meu pai ficou difícil. Aí, essa tia falou, você não quer ir lá ver essa criança para vocês adotarem? Mas falou do meu irmãozinho. E aí, chegou lá, como ele era muito bebê, ele já tinha ido para a madrinha. A madrinha biológica. Também adotou. E só sobrou eu, porque eu era a penúltima. Quantos anos você tinha? Eu tinha dois anos, dois anos e sete meses. E aí, a tua... E eu estava num pé de goiaba, em cima de um pé de goiaba. Em que cidade? Toda ramelenta com goiaba grudada nos ranhos e tudo. Que cidade que é? Nhandeara. Andinha. Nhandeara. Existem poucas palavras, começa com nhoque, nhamo, várias. Nham e nhoho. Nhoho, nhoho. E aí, minha mãe foi lá para ver o meu irmãozinho, o bebê, o recém-nascido. E ela me viu. E falou, ah, eu acho que... E ela, né, tipo, ela está com a doação também, né? Não acredito. Aí, ela me viu. Falou, vamos fazer uma experiência? O que era? A tua, a tua tia? Não, a minha mãe, minha mãe. A tua mãe faleceu. Minha mãe faleceu. E a tua mãe... Aí, uma tia do meu pai, do meu pai adotivo, falou, tem uma criança... Ah, é uma amiga. Vocês não querem ir lá ver? E minha mãe, na época, minha mãe... A minha mãe adotiva, na época, por que que a tia do meu pai falou? Minha mãe trabalhava num berçário. Não acredito. Da Santa Casa. E ela cuidava de criança. Então, acho que ela achou, falou, ah, a Maria cuida de criança, então vai levar o bebê. Aí, chegou lá o bebê, já tinha ido para a madrinha dele, que hoje é a mãe. Que é o meu irmão Giovanni, um beijo para ele. E teu pai? Meu pai, Damião. Seu pai é biológico. Meu pai biológico, eu sou Damião. Quais anos? E o que que aconteceu? Quando a minha mãe me adotou, ela ia passar férias na casa dos parentes do meu pai. Outros parentes. O que que ela fez? Ela falou assim, a gente pode levar essa garotinha? A gente pode levar... A gente pode levá-la no passeio para ver se ela se adapta com a gente? Então, eu passei as férias com ele. Acredito. E aí, ficou. E na volta, minha mãe passou lá na casa, pegou umas troquinhas de roupa e falou, nós vamos levar. E levou. E levou. E levou. De Andeara até São Paulo, contando os caminhões. Mas eu acho que eu não sabia contar. Então, eu falava assim, ó. Outro caminhão. Outro caminhão. Eu fui daqui lá. De lá até aqui. Não, mas que história. É uma história linda. Dá um filme. Dá um filme isso aí. Gente, que coisa. Eu queria escrever um livro, só que eu fui assim... Era legal você escrever outro livro. É, mas é bonita a história. Agora, indo um pouquinho mais para frente. Você, enfim, teve sua adolescência e tal, mas quem que te chamou para a televisão? Primeira entrada no estúdio, você tinha quantos anos? A minha primeira entrada em estúdio, ah, foi no programa do Silvio Santos. É o concurso de humoristas do SBT. Nossa. E o SBT vai contratar três humoristas novos. Vem aí. Mais uma mulher? É Marley Cevada, a menininha. Pode vir, Marley Cevada. Ai, que bom, viu meu nome na boca do Silvio. Olha, Nina. Oi. Oi. Meu nome é Nina. De humor em 2010. E o Silvio gostou de você na hora? O Silvio tem um depoimento até que bonitinho, que até que é engraçado, que eu falo, caraca, olha o que o Silvio falou para mim. O que ele falou para você? Que ele fala, olha, eu acredito que você vai se dar muito bem lá na praça. O Carlos Alberto é o dono da... Peraí, ele já sabia que você tinha ido para a praça? Não. Eu não tinha. Era um concurso de humorista, né? Ah, ele já te comunicou que você ia para a praça. Ele falou assim, olha, eu não tinha ganhado aquele dia. Dumorou três... Ganhado, ganho. Ganho. Ganhado, ganho. Ganhado, ganho. Ganho, ganho. Ah, não tinha, né? Eu tinha perdido. Pronto. E ele falou assim, olha, eu acho que você, hoje em dia... Eu não lembro muito bem, porque no dia eu olhava o Silvio falando comigo, pra mim era uma coisa assim... Você fica assim, caraca, o Silvio Santos falando comigo. Só que ele super elogiou, falou que o que falta bastante no Brasil é roteirista, é gente que escreve. E como eu escrevo... Quer que você faça todos os seus textos. Eu que faço meus textos. Aliás, vamos fazer uma coisinha? Aí lá vem. Dá uma olhadinha só, o que essa mulher competente, linda, super mãe, super esposa, olha só o que essa mulher faz. O humano precisa de vacina. Que mano, tio? Que mano? Que nós estamos falando de mano? Quem é mano? Eu sei lá se os mano tomam vacina, eu só sei que os mano... O ser humano! Ah! O ser humano, minha mulher. Ah, eu ia falar, os mano pô, as mina pá. Quer se mostrar importante? Chega pra ela e fala assim, me chama de imposto de renda e se declara pra mim. Uau! Ai, que medo quando ele mexe. Olha, eu vou dizer pra você uma coisa. Ai, que medo. Que invasão foi essa neste camarim? Ah! Como é que você invadiu esse camarim aqui? Ele te chamou ou você que foi lá? Então, na verdade, esse é o camarim que a gente fica esperando pra poder entrar pra fazer o programa. É do Silvio, né? E o Silvio? Toda vez, ó, vamos falar. Ele é bem humorado, né? Ele é bem humorado, né? O Silvio, eu não... o povo tem um medo do Silvio, né? É um cagaço do Silvio. Ele é pra mim um... Eu não vejo o Silvio. Eu vejo ele no jaça sempre. Tranquilo, é um cara normal. Eu não vejo o Silvio Santos. Eu não sei se a galera treme ou se tem medo ou... Mas como é que você entrou aqui dentro? Não, ele que entrou no nosso camarim. Ah, esse aqui é o cara, é verdade. Ele passou, ele passou, olhou, deu uma tropicada e eu falei, eita porra, mano, Silvio, agora vai. Ele deu uma tropicada, segurou na porta, olhou pra gente assim e falou, ah, você é menininha, eu lembro de você. Só pra eu só entender, o camarim do Silvio, quando no programa dele, fica ao lado, ele sai do camarim, passa em frente ao camarim dos convidados. Eu já estive lá diversas vezes, você também, então é isso que aconteceu, tudo bem. E ele entrou lá e perguntou se eu tinha filho, se eu era casada, se eu era atriz. Agora eu vou dizer, eu conto pra você, mudando de assunto, eu queria muito ter uma relação sexual com esse cara aqui. O sangue, ele é sonho de consumo. Olha que, olha como ele é forte o sangue. Ah, ele é, por baixo daquela jaqueta imunda. O sangue você inventou como, o sangue? Como é que foi? O sangue, Otávio, a gente fazia um, a gente fazia, eu tava num projeto chamado Nunca Se Sábado, que era do Risser Korky. Você não participou, não? Nunca Se Sábado no Teatro Folha. Ah, eu lembro disso. E tinha umas participações de artista. Aí você criou um personagem. E a gente, eu tinha um grupo chamado Quinta Que Pariu, um grupo de comédia. Quinta Que Pariu. Quinta Que Pariu. E éramos em cinco e toda quinta-feira a gente apresentava. Começou aquilo, começou ali. E pra entrar nesse projeto, a gente não podia ser solo, não podia ter meu solo, nem dupla. Tinha que ser uma esquete, tinha que ser esquete, várias esquetes. E eu tenho um amigo, que é o Carlos Fariero, querido, e ele tinha uma personagem que era uma professora de etiqueta. Ela dava aulas de etiqueta. E ela tinha aulas de etiqueta no presídio. Só que pra compor essa cena, a gente criou os bandidinhos. Eu e meu cunhado. Parabéns, e hoje é o top, né? E aí o sangue começou a ter destaque, da galera rachar o bico com ele. Agora atenção, senhoras e senhores, música de sensualidade. Nossa, senhoras e senhores. Ah, lá vem mesmo. Teu marido... Montagem, certeza. Como é que é teu marido mesmo? Maurício. Maurício, eu posso falar, Maurício? Que coisa maravilhosa. Não sei nem o que dizer. Deve ser montagem, certeza. Não é montagem aqui, é você aqui, que linda. Ai, que dó. Maurício, ela tá tão feliz se fosse eu mesmo. Não é você isso aqui? Não. Esse corpo é da Grazi, Massafa. Ah, que coisa. Desculpa, eu ponho até na legenda. É, mas esse aqui não é montagem, não. Ah, é montagem, meu bem. Também? É montagem. Eu sou a rainha das montagens. Você tá de brincadeira, não é você? Você acha? Olha só, olha a bunda dela aqui. Tá louco. Tá bom, vai. Eu adoro fazer essas bocas. Agora, uma realidade. Isso aqui que eu vou mostrar não é montagem. Olha como essa mulher é linda. Ah, esse não é montagem. Ah. Esse, por incrível que pareça, não tem filtro aqui. Eu fiz uma maquiagem bonitona, que é raro fazer. E postei. Agora, eu vou dizer pra você uma coisa. Teve um cara, um cara que teve um caso com um cara. Um cara que teve um caso com um cara? Esse aqui. Lá vem. Olha lá. Você sabe quando foi isso aqui? 2005. 2005? 2005. Você acredita? 2005. Você sabe que tinha acabado de entrar na praça? Então, é na praça. Foi lá que eu te conheci. Te acabou de entrar. Foi quando eu te conheci ali na praça. Eu lembro que você me elogiou muito pelo personagem. É, eu lembro que como eu fui com ele no banheiro, eu fui fazer xixi. Você mijou sentado, ele de terra. Não, eu mijei. Aí, quando eu fui, você sabe quando você faz pipi, você dá uma balançada. Aconteceu isso aqui. Ah! Que horror. Porque bateu assim, entendeu? Não é que bateu ali. Mas, então, foi ao sacudir, mas, tu abri. Foi você, né? O sangue. Não, foi o sangue. Foi o sangue? Não, foi o sangue que fez isso, né? Ah, o sangue também. O sangue, tipo periquita, né? Agora, o seguinte, querida, eu tenho aqui pra você uma coisa que, enfim, sabe? Vou ter que te mostrar. Só tenho um medo. Eu tenho um certo medo. Peraí, vou ter que te mostrar, porque isso aqui é o seguinte. Não, tem uma pessoa que fez um... Não sei. Olha aí, o Otavinho pediu pra eu fazer uma pergunta pra você. Mas eu não vou fazer pergunta. Eu vou dizer que eu tenho muito orgulho de você. Cada vez que eu vejo você brilhando em outros programas, quando eu vejo que você faz parte daquela elite que tem que entrar toda semana na praça, eu me lembro de você fazendo aquele concurso, o programa do Silvio Santos. Sua vida mudou muito. Eu tenho certeza que um pouquinho dessa felicidade eu participei. Você é brilhante, você é uma mãe extremosa, você é uma mulher maravilhosa e tudo de bom que você tem na vida é porque você merece. E eu preciso do seu trabalho e eu quero a sua amizade. Beijo. Maravilha. Meu velhinho, querido. Esse cara desiste, né? O seu Carlos... Olha, tá tão chorando, filho. Eu segurei, porque a maquiagem foi eu que fiz, né? Eu falei assim, vai aqui, né? Mas o seu Carlos, ele é... Pode ser para a tua vida, né? Ele é o meu amigo. A minha vida mudou. No concurso, não foi o concurso que mudou a minha vida. Mudou porque foi um salto, né? Claro. Do Silvio, eu nem ia ficar em concurso pro resto da vida. Ali foi uma vitrine. Pode ser que o Carlos Alberto, pode ser que a Globo, pode ser que outros me vissem e falavam vem trabalhar. Mas foi o Carlos Alberto. Então, seu Carlos, meu Deus, muito obrigada. Olha, e eu vou dizer pra você uma coisa... Muito obrigada, seu Carlos, eu preciso de você também e da sua amizade, meu Deus. O Carlos Alberto é um cara que também eu considero ele um dos grandes amigos, me ajuda muito. Quando eu passo por alguns perrenguinhos, eu ligo pra ele, ele é carinhoso, atencioso. Ele é um fofo. Pessoa simples, é uma pessoa muito querida. Eu odeio, agora nessa pandemia que teve, né? Eu não gosto de ficar enchendo o saco, mas assim, teve um dia que eu falei, ah, eu vou ligar pro seu Carlos, porque, tadinho, eu tô com saudade, eu não sei como ele tá, eu só fico vendo coisa de notícias, né? Na internet, aí eu liguei, me cagando, né? Falei assim, tem mais o que fazer? Tô ocupada. Ele ficou tão feliz. Ele, poxa, você não sabe a alegria que eu tô de te falar com você. E a gente ficou horas conversando. Ele é muito especial, eu gosto com ele. Então, eu fiquei muito feliz. Obrigada, seu Carlos. Deus te abençoe. Ih, esse é um Zé Ruela, rapaz. Esse é um Zé Ruela. O que? Mas Zé Ruela. Ai, que legal. Ah, Zé Ruela. Tá, meu mesquita, beleza? Por a Marco Luque aqui falando. Minha pergunta pra Marley Cevada é, Marley Cevada, você já foi cotada, cogitada pra ter um programa só seu, porque eu vejo você como a sucessora de Hebe Camargo. Você é divertida, engraçada, gata, solta, assim, com o microfone na mão. Então, você, essa é a minha pergunta, você já teve, já te sondaram pra ter um programa só seu? Ah, olha a boa pergunta. Eu tô sabendo, tô sabendo. Você tá sabendo? Pode contar, você conta, que eu não quero falar. Eu não tô sabendo de nada, gente, pode falar. Eu não tô sabendo de nada de programa meu. É, um programa novo que ia ser publicado agora, o Chupa Tudo por Dinheiro. Chupa Tudo por Dinheiro? E o Rola entrando. Ah, então eu ia... Chupa Tudo por Dinheiro? Eu ia falir, né? Olha... Mas o Luque, meu irmão, meu irmão, o Luque... A gente amizou... Fez show juntos, um monte de show, né? A gente fez show juntos, Luque. Eu fui com o show de vocês aí. Aliás, só pra responder a pergunta dele, olha, não fui sondada, não. Mas se tiver, eu arrasto você comigo, meu amor. Oh, Luque... Ele é um querido, meu irmão, meu... A gente é amigo antes de toda essa loucura de TV. Eu conheço ele quando ele começou, né? Como é que tava lá? A gente fez cursinho junto. Tá brincando. A gente fez cursinho junto, a gente só zoava, a gente se amava demais, assim, ó. É, 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 irmão, a gente... Eu não falo que é primo, porque primo pode se pegar, né? Mas a gente é irmão. Te amo, Luque. Você é maravilhoso. Eu tô morrendo de saudade de você. Que maravilha. Bom, meus queridos amigos, não saem, né? Porque a gente, seguinte, isso aqui é um bate-papo, é uma descontração. É, esse quadro, minha casa, meu estúdio, eu criei pra ter todos os cuidados que a gente tem aqui, quando tá chovendo, normalmente eu faço lá fora. Quando eu sabia que ia chover... Sim. Porque, né? Meu cabelinho ia rolar. Seu cabelinho ia rolar, ia ficar parecendo o... É. Então, a gente veio pra cá, pra parte interna da casa, e continua sendo minha casa, meu estúdio. E quando ela entrou aqui, ela foi desinfetada, passou no pé, álcool gel. Álcool na mão. Passei álcool na mão. Álcool na mão. Passei álcool na cara. Entendeu? Passou tudo ali. Passou tudo ali, entendeu? Então, ela tá hoje zerada, e eu também, e a gente sempre usa máscara. Como tomar uma distância de um metro, e a casa fica aberta, então você fica tranquila que você não vai... É. Não fica tranquila. Bom... Até porque o grupo de risco é ele, viu, gente? Mas nem... Você não tem ideia. Eu faço um exame por semana. Não, mas tem que fazer. Se bem que... Tô brincando. Sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Fala, pessoal! Tudo bem? Não? Olha que dica importante pra você que está construindo ou reformando a sua casa. Hoje, eu vim aqui na Telha Norte pra comprar os produtos, claro, pra reforma, que eu tô fazendo na minha casa, aqui em São Paulo. E eu vou contar pra vocês, aqui eu encontrei tudo o que eu precisava. E sabe o que me deixou muito surpreso? Gente, não é só pra construir, não. Eu encontrei aqui um monte de coisas legais pra decorar a minha casa, tudo de qualidade e muito bonito. Olha, fui muito bem atendido, os vendedores são nota 10 e me deixaram super seguro durante toda a compra. E a loja está toda preparada pra nossa segurança e saúde também, né? Tem dispenser de álcool gel, os carrinhos são higienizados, todo mundo de máscara. Pessoal, se cuidem. Quem puder, fique em casa. Mas não fique só em casa, não. Viva a sua casa. Curta e transforme os cômodos no que você quiser. A sua cozinha no restaurante, o quartinho, uma academia e a sua sala no home office, por exemplo. Na Telha Norte, você encontra tudo pra sua casa e dá, obviamente, pra comprar na loja e também pelo site. Venha pra Telha Norte! Eu recomendo, hein? Olha aí, pessoal. Atenção pra você que quer falar inglês. É muito importante pro seu futuro. Este site aqui, eu explico pra vocês. Eu considero um dos mais incríveis, um dos mais técnicos, perfeito e prático. United, o curso de inglês adequado ao seu tempo. Pra você que tem interesse em se desenvolver culturalmente e melhorar o seu posicionamento no mercado corporativo, é muito importante isso. Nada melhor do que falar inglês, não é verdade? Na United, você encontra um curso de inglês rápido, focado em conversação, com horários flexíveis. sistema inovador, aplicativos e atenção, certificação internacional. Além disso, você pode continuar o aprendizado na sala de aula, olha isso, na hora que você quiser e puder. É muito bacana, né gente? Olha, no United On, você poderá ter acesso aos cursos modulares de acompanhamento das aulas presenciais. Isso aí é top. Pessoal, é o seguinte, procure a nossa escola mais próxima e fale inglês de forma definitiva. Fale inglês, faça United. Fica a dica pra vocês. Ok, pessoal, voltamos com a nossa Operação Mesquita no quadro Minha Casa, Meu Estúdio. Eu só recebo aqui quem eu gosto, quem eu admiro, quem eu tenho paixão. Tesão não, tô brincando. Põe a foto do marido, olha que maridão maravilhoso. Aliás, né, ele te pediu casamento no Danilo Gentil. Amor, não vai desmaiar. Preciso falar uma coisa pra você, amor. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. E você quer casar comigo? Forçado, né, gente? Que coisa, mano. Hoje a gente olha isso e eu falo assim, amor, parecia que você, parecia o Zé Pequeno me pedindo em casamento. O Zé Pequeno não tem uma cena no filme que ele fala assim pra menina, você quer dançar comigo? Você quer dançar comigo? O Maurício é igual ali, você quer casar comigo? Mas foi tudo... E tem uma piada que você fez com o teu irmão também. Com o teu irmão não. Ah, não. Não, porque eu falo que eu sou casada com gêmeos. Aí eu falo, mas eu só dou pra um. Eu acho, né, porque eles são gêmeos, vai saber. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Você contou esse algum programa? Foi no Danilo. Ah, no Danilo? Isso daí rodou. Mas no Jô você também fez uma participação? No Jô? No Jô você fez uma participação do... No Jô eu fiz uma participação do Sangue. A primeira vez que o Sangue apareceu na televisão foi no Jô. Ah, vamos ver um trechinho? Vamos. Com vocês, Jô Soares e nosso... Humor da caneca. Da canequião lá. E no humor da caneca, o moleque, Marley Cebada. Primeiramente, meu nome é Zóio. Sou ex-ladrão. Obrigado. Ex-detento. Ex-da Simoni. Aê, amiga, parabéns. Não for aí o humor. Tem um cara aqui que não tem humor. É esse aqui. Oi, Otávio Mesquita. Seu sem-vergonha que eu adoro. Tudo bem? Como é que você tá? Você está com Marley Cebada. Uma das humoristas mais gente boa de toda comédia brasileira. Talentosa, querida, amiga. Ela é f*** pra caramba. Opa, eu ia fazer dois palavrões e fiz um só porque o horário não permite. Permite. É isso. A pergunta que eu tenho pra Marley Cebada faz sentido apenas entre a Marley e eu. Mas, Marley Cebada, você quer rir ou quer dar gargalhada? Quer dar gargalhada. Marley Cebada. Ah, ele faz uma musiquinha. Marley Cebada. Marley Cebada. Você quer rir ou quer dar gargalhada? É isso. É isso aí. Toda vez que a gente se encontra, não fala nem oi. Marley Cebada. Aí vem a musiquinha do Silvio. Marley Cebada. Não é essa? Marley Cebada. Marley Cebada. Você quer rir ou quer dar gargalhada? Te amo, Rafa. Eu amo. O Rafa é uma das pessoas mais incríveis. Mais coração. Eu sou muito abençoada com os amigos que eu tenho em volta. Sabe assim? Esse meio é muito... Você sabe, né? É um meio de interesses. É um meio de... Você não sabe onde você pode, onde você não pode. Quem que você pode brincar. Quem que você sabe que realmente... Então eu sou muito abençoada com as pessoas que eu gosto. Que nem você, o Rafa, o Luke. É verdade. Eu tô bem... E você, em algum show, no dia a dia, no geral, você já passou um sufoco? Porque eu tenho humoristas, eu não sei quem foi que teve um problema, que o pessoal começou a brigar, que ele fez uma piada, acho que contra o Bolsonaro mesmo. Eu não lembro quem foi, também não vem ao caso. Você já passou um sufoco desse aí, de algum perrengue? Por incrível que pareça, o personagem, ele te dá uma licença... Ele tem licença poética pra brincar. Então, graças a Deus, tudo que eu falo, eu falo de gordinho, de magrelo, de negro, de japonês, de tudo. Mas é o tom que a gente fala, né? E o personagem te dá isso. Você de cara limpo, você vai fazer uma brincadeira, parece que é a sua opinião, parece que é a sua opinião aquilo. Então, isso pode dar umas treta. Eu tenho colegas que, o Ben Ludmer, que ele é ator, ele é mágico, ele é comediante, ele fez uma piada dele, por ele ser gordinho, e uma pessoa subiu no palco e brigou com ele, deu um soco nele. Isso onde foi? Ah, eu não lembro que teatro, faz uns anos já. Mas eu achei isso... ele tava brincando com ele, ele tava falando dele. Aí o outro gordinho se ofendeu, sabe? Então, eu acho que então é complicado. Graças a Deus, eu nunca tive. Nunca tive. Se teve, alguma outra coisa, foi pós, a pessoa veio falar comigo. Você faz muitos eventos corporativos também, né? Evento corporativo. Eu fiquei sabendo, você fez uma delas. Ela é chamada pra ser entreparece de cerimônias, mas você vai com o Marley Cevada ou vai com o personagem? Eu vou de Nina, eu já fui de sangue. A Nina nasceu aonde, resumindo aqui? A Nina nasceu num bar do Tatuapé. Putz, eu não acredito. Nasceu no Astros Sport Bar, que ainda tem lá. Nasceu lá. Ai, tio, deixa eu sentar. Tio, me ajuda a sentar de gavarzinho aqui. Ai, 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 ai. Nina? Ai. Você tá desaparecendo? Mais velha, né? Não. Ai, não. Velha é nada. Velha é nada, tio. Eu sou bem novinha, tá? Você tá me confundindo com as idosas de 15 anos, é? Eu é. Quem que vai achar isso, Nina ou Louco? A Nina, ela tá mais tempo na TV, então ela é mais popularzinha. Mas o sangue não fica atrás. Eu acho que os dois tão... Uma vez eu perguntei pro seu Carlos, falei, seu Carlos, na audiência, assim, quem que vai legal? A Nina ou o sangue? Ele falou, olha, posso falar, os dois é mesmo. Fica assim, ó. Esses dias eu tava numa festa e cheguei, eu falei assim, cheguei, as diasbéticas podem sair ou me bloquear, porque o docinho acabou de chegar. Porque o sangue, os homens gostam do sangue. A Nina... Eu acho que o sangue é engraçado, porque o que eu mais gosto é quando você bate assim. Que de coçar o saco, dá pro seu carro cheirar, viu? Tem várias delícias. Isso não é que eu criei. Isso na hora do negócio, você brinca, coça, cheira, dá pra... É tudo improviso e vira, né? E você sabe que quando você faz aqui assim, você pega... É, eu coço lá como se eu fosse pausudo. Sabe o que eu lembro? Olha, olha... Um piludo assim, nunca tinha visto. Ai, querida, meu amor, vou te dizer pra você uma coisa, eu fiquei muito feliz em te receber aqui, um jornal especial. Obrigada, eu que agradeço. Não, eu queria só que você finalizasse aqui dizendo o seguinte, pra você, o que representa hoje a televisão, e Carlos Alberto Nobre? A televisão é um bem necessário, porque eu vejo com os personagens, a Nini e o Sangue, o quão importante a TV é de entretenimento pra levar, porque tem gente hoje no Brasil, no mundo, né? É no Brasil, lógico. No Brasil que a única, o único entretenimento, a única coisa que a pessoa se diverte ainda é a televisão. Com a internet bombando aí, mas tem a televisão da galera falar assim, eu nunca fui no teatro, nunca fui num circo, nunca fui no cinema, mas eu amo assistir, a praça é nossa, eu tô falando pela praça. Então, a TV. O texto é teu, né? Só pra ler, o texto é teu. Os textos da praça. E o Carlos Alberto, você não sabe? Ou ele sabe? Não, o meu ele sabe porque, sim, o Carlos Alberto, eu preciso do Carlos Alberto, a escada dele é muito importante pros meus personagens. É diferente do Matheus, que brinca lá. O Matheus não sabe. O Matheus não sabe. Então, qualquer, o seu Carlos vai rir, vai falar, e aí, ele vai contando. O meu não, eu preciso com o Carlos Alberto, falar assim, mas e a tua mãe falou o quê? Pra ela poder dar o, né? Agora, você sabe qual a diferença entre os programas da televisão e o nosso programa? Que é o seguinte, como eu queria fazer um programa especial gravado aqui dentro, então, a produção, eu contratou uma empresa pra fazer a chuva, que tá chovendo aqui, ok? E aí, a gente tapou o céu pra ficar mais escuro. Nossa, que danção. Inclusive, nós fizemos uma, pode pôr as cenas, hein? Um take, que a gente derrubou o guarda-sol. Ah! Pra parecer que tava ventando. Isso aqui é Hollywood, gente. Isso aqui é Hollywood. Isso aqui, então, daqui a... É só fazer assim, pera... Produção, pode parar com a chuva! Viu? Eles não tão ouvindo, avisa lá depois, tá bom? Avisa lá. Ok. Ah, deve ter dado algum probleminha. Querida, um beijo pra você. E eu não falei do Carlos Alberto. Ah, do Carlos Alberto, desculpa. E o Carlos Alberto, ele não é prata da casa. Ele é ouro lapidado, ele é o diamante da casa. Carlos Alberto, um beijo, obrigada por tudo. Você, eternamente. Aquela musiquinha. Gosto muito de você, casa aberto. Gosto muito da tua nova chuva. É, tá parecendo um papai smargo, mas tá... Tá parecendo um... Tchau, gente! Tchau, gente! Amei! Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho